Vem cá, você sabe o que é agricultura familiar? São famílias, pais, mães, filhos que trabalham dentro do seu negócio. Mas a agricultura familiar hoje ela expandiu um pouco, hoje ela cresceu. E hoje essas famílias também estão empregando, também estão desenvolvendo e produzindo muito para o nosso estado. Sabe a importância dessa atividade para o desenvolvimento econômico do nosso estado? São os pequenos produtores do nosso estado que movimentam a economia enorme aí do meio rural. O trabalho desses produtores está no cultivo da horta, na produção de leite, na criação do frango caipira, na mandioca, que vira cerveja, na maior indústria do segmento do mundo. Em Goiás, mais de 60% das propriedades rurais são da agricultura familiar. São mais de 95 mil famílias produzindo porteira adentro para não faltar alimento na mesa dos goianos porteira fora. A participação da mulher no comando dessas propriedades aumentou em 10 anos. Hoje, 16% dos negócios são administrados por elas. A gente sabe que a figura feminina, a liderança feminina da família rural, ela cada vez mais está participando efetivamente da constituição da renda da célula familiar. Então, é importante que cada vez mais a gente desenvolva ações para esse público específico. Por conta da importância desses produtores, nesta terça-feira, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, abriu oficialmente a semana dedicada à agricultura familiar. Ele destacou as ações do governo para auxiliar essa atividade. Nós atuamos fortemente para que dessemos na infraestrutura, dessemos também em condições de energizar essas áreas que estavam totalmente desassistidas. Estamos montando toda uma equipe da nossa EMATER, a qual nós vamos inaugurar agora, na sexta-feira, agora dia 23, a maior estrutura de apoio à agricultura familiar do país. Ainda durante o evento, Caiado entregou caminhões basculantes para 17 municípios goianos. O maquinário vai servir na melhoria de estradas para facilitar o escoamento da produção. Os prefeitos já estão aqui para receber o que é fundamental para poder melhorar as rodovias vicinais e mesmo também para ajudar no dia a dia na coleta de lixo ou de prevenção do combate aos lixões nas cidades que nós estamos hoje com uma luta muito grande para poder combatê-las. Ainda foi lançado o Comitê de Prevenção e Combate a Focos de Incêndio na Zona Rural do Estado. Equipamentos e serviços de inteligência vão contribuir com o trabalho do Corpo de Bombeiros, que identificou o aumento dos incêndios florestais neste ano. Esse comitê visa reunir todas as instituições, as entidades públicas e privadas, autarquias, que possam trazer ideias, trazer soluções, trazer mais normativas para poder auxiliar o Corpo de Bombeiros na prevenção e no combate ao incêndio efetivamente nas propriedades rurais. Obrigado. 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 Obrigado.